Música Clique Noite aqui na Câmara dos Vereadores de Santo André. Hoje é mais um evento do Sincosa que a gente já cobra há, sei lá, 10 anos, 12 anos, né Júnior? Zorro de Sousa C. Júnior atualmente já foi presidente, zoureiro, vice, agora é secretário do Sincosa. Sindicato dos Contabilistas aqui de Santo André, certo? Gilberto Sartori com a gente, um dos homenageados dessa noite, já que o sindicato todos os anos homenageia alguns dos seus grandes contadores ou contabilistas que nós temos na cidade de Santo André e também da LG Consultoria, nós vamos falar um pouquinho da LG também. É isso, né? Vocês escolhem dentro de um crivo, uma análise feita pela diretoria dos homenageados, dois ou três, enfim, de cada ano. Exato. Esse crivo, ele de vez em quando sai um pouco de briga, porque nós temos realmente vários colegas que se destacam, né, durante o período aí, mas a briga é sempre no bom sentido, né? Mas tanto o Jorge como o Gilberto foram unanimidade total. Mas eles destacam como, por exemplo? Ah, eu quero o Gilberto, eu quero o Jorge, você também, não, não, não. Como que é essa escolha, por exemplo? Então, é... É por faturamento da empresa, não, é por atitude, por... É, exatamente, é a participação na sociedade, isso é o mais importante, né? O currículo do... O currículo é a participação, quer dizer, não basta só ter um escritório há muitos anos na cidade, ele tem que ter participado de entidades contábeis, como é o caso do Gilberto, ter participado de tipo, de outras organizações, né? A gente forma um crivo aí, é uma seleção bastante rigorosa mesmo, e a gente faz questão disso. E, de novo, né, estamos muito felizes em ter tanto o Jorge como o Gilberto nessa noite aqui. Esperamos estar com a casa razoavelmente cheia, né? É a nossa esperança, né? É a nossa esperança, né? E, enfim, o Gilberto vai falar dele também, mas é uma pessoa já há muito tempo no mercado, trabalhou muito tempo com o Glauco no Candinho, né? Ah, com o Glauco! Então, ele tem uma escola fantástica também, então, realmente, para nós é uma honra fazer essa homenagem para ele hoje. Bom, ele já falou que você trabalhou, Glauco, conta um pouquinho sobre você. Primeiro, né, sobre essa homenagem, né? Claro que toda homenagem, ainda mais vindo deles, é de uma grande emoção. Claro, claro. Eu me sinto lisonjeado, né, pela escolha do meu nome, e também pelo fato, assim, estar no meio dos colegas, né? Isso, eu até falei para a minha esposa, não vou compartilhar só com a minha família, vou compartilhar com os colegas, que é uma homenagem, é uma homenagem compartilhada, né? O critério de escolha, ele já comentou, né, do homenageado, por quê e quem, e é isso. Ou seja, não é aleatoriamente. Foi feita uma seleção, e nessa seleção, aí, o escolhido desse ano, eu e o Jorge, né? E grandes nomes já foram homenageados nessa história toda? Com certeza. Um dos homenageados, o próprio pai do Júnior, né? Uma pessoa pela qual eu admiro, total admiração por ele. O seu Nelson do Candinho, que foi meu patrão. O Candinho foi uma escola para mim. E aí, daí para frente, eu resolvi seguir a carreira solo, né? Eu e minha esposa, que também é contadora, e aí nós optamos por abrir a Erig, né? A Erig está onde? Está aqui na Vila Bastos. Está aqui na Vila Bastos. É, na Du Chaves, aí Du Chaves, paralela ali no jardim, né? Então, assim... Começamos há quanto tempo? A Erig está com oito anos. Oito anos. Oito anos, né? E eu venho de uma carreira na contabilidade de longa data, né? E a minha esposa trabalhou há muito tempo também no escritório contábil. E aí chegou o momento em que falou, agora é a nossa vez, né? Aí eu fiz um acordo com o Glauco, que não era a última passagem minha no escritório. Falei, Glauco, agora eu vou seguir carreira solo, me apoia aí, né? Então, contei com todo o apoio dos colegas também, no sindicato. E foi assim. E agora a Erig vem numa crescente que faz... encheu os olhos. A gente abordou com o Lisses e com o Jorge na outra entrevista, para quem não acompanhou, nós trouxemos o assunto inteligência artificial para a conversa. E evidentemente que impacta o nosso segmento, todos os segmentos, de advogado, enfim, direito, e o de vocês também. Vocês estão trabalhando com isso? Então, é assim, na minha opinião, a qualidade profissional, ela é imbatível. A inteligência artificial ainda não chegou a ser um profissional de contabilidade. Então, é o seguinte, ela é mais uma ferramenta, tá certo? Quer dizer, mas atrás disso tudo está um profissional que tem que estar hoje em dia, quanto mais gabaritado, melhor. É esse o segredo. Seja um caderninho manual, seja uma inteligência artificial, necessita de um grande profissional. Sem dúvida, porque você deve alimentar de uma maneira correta esse banco de dados importante, né? Então, eu sempre falo e continuo comentando com a minha equipe, principalmente, que a bagagem profissional é fundamental e o mercado propicia para essa pessoa que tem essa preocupação de bagagem profissional, propicia, inclusive, melhorar as remunerações. Então, não é essa história não que vai virar máquina, vai virar robô. Isso tudo pode até acontecer por uma fatia do mercado, mas não para aquela empresa que precisa de uma consultoria permanente, adequada, né? Com alguém pensando, né? Com alguém pensando em... Juntem, tem a questão aqui, né? Exatamente. É uma ferramenta importante, sem dúvida nenhuma, mas ainda o cara que está por trás disso, a figurinha humana ainda é importante, a inteligência humana ainda é importante. Parabéns, Gilberto. Sucesso para você, parabéns pelo menos. Obrigado mais uma vez e assim, o meu agradecimento ao pessoal do Sincosa por ter escolhido aí o meu nome, ao vice-prefeito Zacarias, que também é um colega da área, né? E então, é assim, vamos partir para lá para receber essa homenagem tão esperada. Grandes emoções. Grandes emoções. Obrigado, obrigado, Junior. Parabéns para o Sincosa e para todos vocês. Obrigado. E a gente continua aqui na Câmara dos Heradores de Santané. Algumas imagens dessa festa incrível hoje, mais uma, homenagem aos contabilistas aqui pelo Sincosa. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Junior. A gente continua hoje aqui em Santané. Obrigado.